Música Casa Prime indica com a arquiteta Amanda Diniz. Amanda, qual é a dica da vez? Bom, Erika, dessa vez a dica é a seguinte, se você tem uma sala de jantar de oito lugares, você precisa ter uma sala de estar para oito lugares também. Pois é, uma dica tão óbvia que às vezes a gente nem pensa, mas tem que ser falado, né? Pois é, uma dica óbvia, mas a gente precisa acomodar esses convidados que estão na mesa de jantar também na sala de estar. Senão você começa a tirar as cadeiras da mesa e vir para a sala, né? Então é bacana que já tenha esse ambiente todo montado e preparado, né? Isso, por exemplo, aqui nós colocamos dois sofás, duas poltronas e esse recaminhê. Então não precisa ser um sofá para oito lugares ou apenas dois sofás. Você consegue trabalhar, né? Um ambiente legal, despojado e que caibam essas pessoas. E o bacana é que ele fica super dinâmico, né? Você fez misturas, que na verdade tem sim uma dica como misturar tudo isso, né? É, por exemplo, aqui. Nós utilizamos esse sofá que ele não tem um braço de um lado, então ele é bem moderno, bem contemporâneo, super atual. E usamos essas duas poltronas, que é um design bem clássico, só que ela vem numa madeira fosca, no linho, que faz o complemento junto com esses tecidos que nós utilizamos aqui. Então ela tem esse ar jovial e moderno junto com o sofá. Nós utilizamos, por exemplo, aqui na mesa de centro, o espelho, junto com o espelho da mesa de jantar. Nós utilizamos essa mesa no vidro preto, então o preto nós deixamos só na sala de jantar, né? E aqui nós trabalhamos com os tons mais claros, a base neutra, para até poder colocar esse tapete que é um tonzinho de azul, para poder dar uma ousada no tapete. A madeira aquece o ambiente, então não deixa a sala com ar frio, né? A madeira traz esse aconchego. É isso que é bacana, né? Às vezes a gente quer fazer tanta mistura, como fazer isso? Chama a arquiteta Amanda Diniz, né? Que tem algumas dicas que dá para você colocar em prática. E claro, com a ajuda do profissional sempre facilita, né? Pois é, a gente conversando com o cliente, nós percebemos qual é o gosto, quais são os costumes desse cliente. E aí conseguimos criar um ambiente para aquele perfil, né? Para aquela pessoa. Muito bom. Para a gente encerrar, vamos falar de uma novidade muito bacana que está chegando, né? Amanda Mazotti, que faz parte do Grupo Casa Prime, já vai inaugurar e eu sei que você está fazendo toda a vitrine, né, Amanda? Pois é. A vitrine eu acho que a gente termina essa semana, então está lindo, a loja está linda, os móveis estão maravilhosos e vai ter dica também lá na Mazotti, né? Então fiquem ligadinhos com a gente, que em breve, né, Amanda, a gente vem com dicas lá da Mazotti. Aqui embaixo está o endereço para você fazer a visita, gente. E claro, né, a gente faz o convite, né, Amanda, para vir conferir tudo de pertinho. Isso, fica o convite para conhecerem a Casa Prime, para visitar esse ambiente. E muito obrigada, Érica, pelo convite. Obrigada, adorei as dicas. Então, ó, gente, vem para cá, Casa Prime está na Avenida Brasil, bem fácil de você encontrar. Em frente a Quero Quero, uma quadrante do McDonald's, não tem erro, vem para cá.